A Uaira é o primeiro veículo de investimento do grupo. É onde a gente começa a investir em empresas super iniciantes. Ela faz parte de um programa maior que se chama Telefônica Open Future. O Telefônica Open Future tem iniciativas desde a educação, então fomentar o empreendedorismo sem investimento. E o propósito da Uaira é encontrar tecnologias, é encontrar empreendedores que tragam uma solução que pode, de alguma forma, ajudar a Telefônica nos seus mais diversos desafios. Ou ser mais eficiente, ou trazer algum tipo de produto, algum tipo de serviço, e sem pensar, no final do dia, na experiência do usuário. Como é que a gente consegue deixar a experiência do usuário melhor? É uma iniciativa absolutamente experimental. A gente experimenta muita coisa, a gente testa muita coisa, a gente valida muita coisa. Eu acho que a tecnologia é um meio, não é um fim. Então a gente olha muito a tecnologia como um meio para resolver esses problemas dos mais diversos consumidores ou empresas. E o que a gente aporta muito aqui como Uaira são as metodologias de desenvolvimento. Como é que, por exemplo, eu consigo descobrir, validar uma ideia de uma forma mais rápida, mais barata? Esse tipo de coisa a gente já fez muitas vezes, e a gente consegue ajudar os empreendedores a dar um norte. Eu brinco assim, que a gente não sabe o que vai dar certo. A gente sabe que muitas coisas dão errado. Hoje eu falo para ela, se você pôr esse caminho, os caras que tentaram, não conseguiram. Tenta dessa forma, talvez seja mais fácil para você. Aí você fala, pô, faz sentido. Nesse tipo de troca, a gente começa a ajudar os empreendedores a transformar uma ideia num grande negócio. Viva!